E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez galera trazendo pra vocês um breve tutorial De como transferir os seus dados do GTA Online pra nova geração Pois é pessoal, o GTA V da nova geração já tá aí Falta agora menos de um dia, algumas horas Estamos já em contagem regressiva Eu já tô louco galera pra jogar o game Eu tô vendo vários gameplays, várias transmissões ao vivo Tem uma galera bem grande jogando já o jogo Muitos já tiveram acesso a ele Eu tô esperando porque aqui no Brasil só vai lançar dia 21 Eu fiz lá minha pré-venda na PSN Games DF E tô esperando que ela já vai liberar amanhã de madrugada Então eu tô aguardando pra poder trazer e gravar vários vídeos aqui pra vocês E hoje eu tô tentando fazer mais vídeos do que o comum no canal Pra poder manter vocês bem informados Então vai ter alguns vídeos que vão ser curtos Mas vai ter uma quantidade maior de vídeos hoje no canal Pelo menos esses são os meus planos agora de manhã né Trazer bastante conteúdo Porque agora velho, agora ou nunca Porque o jogo já vai lançar amanhã Então se eu quiser trazer essas informações que eu separei pra vocês Tem que lançar tudo hoje Então aguardo o apoio de vocês aí E vamos ao primeiro vídeo do dia que é trazendo esse tutorial pra vocês Bom galera, como vocês já sabem Eu não tenho o jogo em mãos ainda Mas é bem simples esse processo de transferência Da sua evolução do GTA Online pra nova geração É bem tranquilo galera A primeira coisa que você precisa ter É uma conta no Social Club Isso pra você poder jogar o GTA Online Entendeu? Então não é mistério pra ninguém Você entra lá no socialclub.rockstargames.com E faz lá o seu cadastro tranquilinho Isso pra você jogar já no GTA Online de cara E lá, como vocês podem ver O meu aqui no Sobre Mim Tem todas as minhas plataformas que estão conectadas Que é o meu Facebook O meu Twitter E a minha PSN Então aí tem as minhas informações tranquilos Que são as minhas contas que estão conectadas Pra você fazer essa transferência pra nova geração Você vai precisar entrar na sua conta do Social Club Se você já tiver E cadastrar lá o seu Playstation 4 Ou o seu Xbox One Lembrando Que você vai poder fazer a transferência Sem problema nenhum Se você tem um Playstation 3 E comprar um Xbox One Você pode transferir sem problemas Se você tiver um Xbox 360 E comprou um Playstation 4 Você pode transferir sem problema O mesmo vale pro PC Independente do console que você tinha E você vai jogar no PC lá em janeiro Você pode transferir sem problema nenhum Galera Não tem problema nenhum A única coisa que a Rockstar falou é Que o seu nível Status e tudo mais Vai ser transferido Seus carros Casas Apartamentos Sem problema nenhum O dinheiro Vai ser transferido O dinheiro que você conseguiu Com jobs lá no jogo Aquele dinheiro que você conseguiu Fazendo missões Trabalhos e tudo mais Se você comprou algum dinheiro Por microtransação Ele só vai ser transferido Se for de plataformas De marcas semelhantes Por exemplo Se você tinha um Playstation 3 E vai comprar o Playstation 4 Você vai poder transferir O dinheiro de microtransação Que é aquele dinheiro Que você compra Com dinheiro real Entendeu? Agora o dinheiro que você conseguiu Em missões No jogo normalmente Que não precisou Comprar esse dinheiro Vai ser transferido Independente da plataforma Então Fiquem tranquilos Então você vai entrar No seu Social Club Vai cadastrar lá O seu Playstation 4 Ou seu Xbox One Lá como plataforma Vai adicionar E vai conectar Então você vai entrar No seu jogo Normalmente Vai lá em GTA Online E entrar uma partida No GTA Online Logo de cara Ele vai perguntar Se você quer transferir Alguma conta já existente Do GTA Online Ou se você vai querer Criar uma conta nova Entendeu? De cara Eles já vão perguntar Isso galera E assim que eles perguntarem Você vai clicar lá Que quer transferir Caso você queira E você vai colocar A sua PSN No caso Ou a sua Xbox Live Você vai colocar O dado da sua conta anterior Aquela conta que já estava cadastrada Lembrando que a conta Que você vai transferir Tem que estar cadastrada No Social Club Não adianta você ter lá O seu Playstation 3 E você não ter uma conta No Social Club Com ela cadastrada É bem simples galera De cadastrar Não tem mistério nenhum Como eu falei pra vocês aqui É só ir na configuração Da sua conta Não tem mistério Se você já joga o GTA Online Você já fez isso Então não tem segredo Beleza? Então você Assim que você entrar no GTA Online Ele já vai perguntar Se você quer transferir A sua conta De cara Você vai clicar aqui Que quer transferir E pronto É só você colocar lá O seu ID da PSN Ou então o seu ID da Xbox Live Não tem mistério nenhum Lembrando que assim que você Transferir os seus dados Vai ser tudo copiado galera Você vai criar Uma espécie de conta paralela Porém a evolução Que você tiver Na antiga geração Depois que você transferiu Não vai passar pra nova Assim como o que você fizer Na nova geração Não vai passar pra antiga É como se criasse Em duas contas paralelas Ok galera? E eu acredito Que mesmo você tendo um Playstation 3 Por exemplo E enviando pro Playstation 4 Depois vai ter como enviar Também para o PC Não é certeza Isso é uma especulação Que eu estou fazendo Pelo que eu li No site da Rockstar E a interpretação Que eu tirei disso É que vai dar sim Pra você transferir Depois pro PC Sem problema nenhum Beleza galera? Esse vídeo É basicamente Pra falar sobre isso Muita gente tem me perguntado Sam Como é que eu vou fazer Pra transferir E é um processo Super simples e didático Rockstar já deixa Bem explícito Que é pra gente Não ter dificuldade nenhum Beleza galera? Então é isso aí Esse vídeo é simples Rápido Só pra falar sobre isso Durante o dia Eu vou postar mais vídeos Então fique ligado Aqui no canal Sending Play Beleza? Se curtiu o vídeo Deixa o seu like Adicione ele a favorito E compartilha aí Com seus amigos Twitter, Facebook Ou qualquer outra rede social Se viu pelas parceiras Do canal Sending Play Volta lá no Facebook E compartilha lá Nas fanpages Se é novo no canal Curtiu essa informação E quer acompanhar agora O lançamento do GTA V Aqui no canal Sending Play É só se inscrever Porque assim que sair mais vídeos Você pode acompanhar tudo isso E muito mais Aqui no canal Sending Play Curta minha fanpage No Facebook Facebook.com Barra Sending Play E me segue no Twitter Arroba DJ Sender Line Porque sempre que sair vídeo novo Eu vou postar nas fanpages Lá no Twitter Tranquilo Que você vai ficar sabendo E aqui embaixo na descrição Tem o link da minha extensão Pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que sempre que sair vídeo novo Agora nessa temporada Que vai sair vídeo pra caramba Ele vai te avisar aí No seu navegador Sem problema nenhum Beleza galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço E falou E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho